DJ, eu trouxe em nós aqui, para renovar as nossas forças Eu trouxe em nós aqui, para renovar o nosso ânimo Eu trouxe em nós aqui, para remanão e a churra como a laraxai Para o novo remanão e a cantura imanece Eis que digo assim, olha, quantas críticas, quantas retrata Quantas dificuldades já passaste Mas eu sou Deus, eu sou Deus Que abri as janelas do céu, que abri as comportas do céu E derramei a minha bênção, eu ir Lambarenda de fogo De mim, ao te ocorrerá, todos os joelhos voarão Vá, vá, vá no cali, vá e faça, vá no retenha, vá no elogassu Também fiz essa promessa para vocês E ai de quem tocar, ai de quem tocar Mão tocar, ai xuricai, mandou, ai xô Derrama ai mais autoridade Derrama mais, nem mandou, cai, é xébia Mais confiança Derrama mais, nem mandou, ai xui, é prova, é naraxai Espera só mais um pouco, eu chico Porque mistério vem ai Assim, meu Senhor